E os Sete Cabritinhos Era uma vez, em uma floresta exuberante, um lobo vagante Ele comia muito, mas nunca conseguia o suficiente para satisfazer seu estômago Ah, estou com fome de novo Então, dia e noite, ele vagava pela floresta, perseguindo suas presas Uau, olha só! Legal! Um dia, o lobo faminto descobriu uma pequena cabana Ele se esgueirou com cuidado e silenciosamente Ele olhou por trás das árvores e viu uma cabra mamãe e seus sete filhotes que viviam nesta cabana Hum, agora tenho refeição para uma semana inteira O lobo astuto ficou à espreita e espiou a cabana até a manhã seguinte De manhã, a mamãe cabra estava prestes a beijar seus sete bebês e sair de casa Estou indo agora ao mercado comprar comida Vocês tenham cuidado e não abram a porta para ninguém, viu? Tudo bem, mamãe? Naquela hora, o lobo que estava vigiando a cabana achou que era uma oportunidade e saltou Mas ele precisava de uma ideia genial para enganar os cabritinhos Acho que a melhor estratégia para pegar esses cabritinhos é um disfarce O lobo, então, primeiro colocou um vestido velho E puxou as orelhas para baixo E fez dois chifres de cabra com galhos e colocou na cabeça dele E então cobriu seus pés de farinha E roubou uma torta de maçã da casa de alguém que ele não conhecia E quando eu mudo a minha voz assim, fico parecendo uma vovó O lobo caminhou lentamente até a frente da cabana e bateu na porta três vezes Os cabritinhos correram imediatamente para a porta Um deles ia abrir a porta com entusiasmo Mas o outro cabrito o avisou Espera! Não pode só abrir a porta assim do nada Primeiro você tem que perguntar quem é Quem é? Sou eu, meus bebês Sua vovó Vim levá-los até o parque Nossa vovó mora muito, muito longe Você não pode ser ela Foi uma viagem longa Estou cansada, crianças Vamos, queridos Abram a porta e vamos ao parque Os cabritinhos olharam por baixo da porta E viram os pés do lobo Olha só Os pés são brancos e peludos como os nossos São mesmo Mas as unhas delas são compridas como de um lobo Quando os cabritinhos não abriram a porta de novo O lobo os fez cheirar a torta de maçã que trouxe Olha, eu trouxe a torta de maçã favorita de vocês E os lobos não sabem fazer tortas, meus netinhos Os cabritinhos cheiraram a torta de maçã E ficaram empolgados E abriram a porta Nenhum deles entendeu que, na verdade Ele era o lobo disfarçado Vamos, vovó Vamos ao parque Vamos comer nossa torta de maçã Quando vamos Os cabritinhos e o lobo saíram da cabana Estou com tanta fome Que mal consigo me conter Enquanto as cabras Caminhavam alegremente O vestido do lobo Prendeu-se no galho de uma árvore O vestido foi escorregando lentamente E os cabritinhos ficaram surpresos ao ver o pelo horrível do lobo É o meu, é o seu lobo Quando o lobo percebeu que foi avistado Suas orelhas levantaram Seus dentes afiados apareceram E ele pulou nas cabras Ele encontrou e pegou todos Um por um Apenas um deles escapou E fugiu do lobo O lobo raptou seis cabras E levou-as para o seu esconderijo escuro Para encontrar a mãe O cabritinho que escapou Correu tão rápido Que perdeu o fôlego Enquanto isso A cabra mãe voltou para a casa do mercado Com uma cesta de frutas e legumes A porta da casa estava totalmente aberta Mas não conseguiu ver seus pequeninos bebês por perto Meus bebês, onde vocês estão? Minhas cabrinhas, aonde estão vocês? A cabra estava tão preocupada que saiu imediatamente da casa para começar a procurar os seus filhos pequenos Enquanto isso, ela percebeu as grandes pegadas no chão Ah não! Estas pegadas são as pegadas de um lobo Ela seguiu as pegadas o máximo que pôde Até que desaparecer O que eu vou fazer agora? O lobo sequestrou os meus filhos Enquanto a cabra mãe chorava A cabritinha que havia escapado Veio correndo até ela Mamãe! Mamãe! Meu bebê! Onde estão seus irmãos? O que aconteceu? Me diga rápido Um lobo faminto Se disfarçou de vovó cabra E tentou não sequestrar Mas eu consegui escapar, mamãe Mas eu sei onde eles estão A cabra mãe e seu filhinho Correram para a toca do lobo Quando chegaram Ouviram as vozes dos cabritinhos Este é o esconderijo do lobo Temos que ter muito cuidado agora, filho A cabra mãe e o filho Armaram um plano inteligente Para salvar os outros cabritos Os dois ficaram em frente à casa do lobo E fizeram uma enorme sombra de urso Com suas mãos trabalhando juntas Lá dentro, o lobo estava prestes a comer os cabritinhos Mas viu a sombra assustadora em forma de urso O que é isso? É um urso! Eu sou um urso gigante Com uma fome enorme Deve ter um lobo por aqui Para ser o meu almoço O lobo estava com tanto medo Que o urso o comesse Que ele imediatamente começou a correr Para fora de seu esconderijo Não! Me ajudem! Urso! 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 Urso vai me comer! Urso! Socorro! Vendo o lobo fugindo Os cabritos saíram de lá felizes E abraçaram a mãe com força E a partir daí A cabra mãe e os sete cabritinhos Viveram uma vida pacífica Longe do lobo Em sua cabana na floresta